O teatro e o circo me conquistaram. A música, ela é muito solitária. Por mais que você toque numa orquestra, por mais que você toque num quarteto de cordas, ela tem uma prática, um estudo, uma rotina. Talvez mais ainda se você toca em orquestra. É, então, e orquestra às vezes é aquele coletivo tão grande, mas que, né? O teatro, ele é muito coletivo. O estudo, ele funciona muito se você fazer em grupo. Esse estudo diário, que a gente chama de treinamento no teatro, a gente faz em grupo, né? Isso também é muito potente. O palhaço, no fundo, é você. São algumas partes suas, algumas mais escondidas e algumas reviventes que você pega uma lupa, às vezes pega um microscópio e dá um zoom e amplifica e vai criando consciência e criando ferramentas. Agora a gente inovou mais uma vez aqui no podcast. Trouxemos um palhaço. Sim, o Mauro é também palhaço. Músico violoncelista, professor de violoncelo, toca saxofone. Nós falamos sobre a época que ele estudou na Unicamp, música popular. Falamos sobre tocar em orquestra, sobre as dificuldades do artista, sobre o palhaço Azevedo, sobre ser professor de violoncelo, sobre a metodologia e a filosofia Suzuki e muito mais. Pega papel e caneta, porque esse episódio tá cheio de ideias pra você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Ele é músico violoncelista, palhaço e professor. Violoncelista formado em música popular na Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, sob orientação do professor grego Dimos Goudaroulis. Professor de violoncelo no Centro Suzuki Campinas, iniciou sua formação técnica como professor no método Suzuki em 2010, se capacitando até o Suzuki Livro 6 de violoncelo. Participou de diversos cursos e masterclasses, dentre eles, música de câmara com a pianista Maria Tereza Madeira, violoncelo com Raif Dantas, workshop e concerto música barroca com o violinista Manfredo Kramer. Tocou na Orquestra Oficina de Cordas, de 1998 a 2010, coordenada pela violinista Shinobu Saito e posteriormente pelo contrabaixista Thibaut Delot. Em 2012, gravou o CD Tem Carrego, com o quarteto de cordas e percussão Carco Arco, dedicado à música popular brasileira e rabecas. Compôs e interpretou trilha para espetáculos e filmes, destacando-se espetáculos das seis, mais uma companhia de dança, e a peça teatral Um Elogio à Loucura, prêmio de melhor trilha no Fast Caos Cubatão, dentre outros. Em sua formação como palhaço e ator, teve como mestres importantes profissionais das artes da palhaçaria, Tchakovati, na Argentina, Leris Colombayoni, Itália, Ricardo Puchetti, Lume Teatro, Adelvani Neia, Jango Edwards, Estados Unidos e Espanha, entre outros. Foi aluno regular da família circense Bred, 2003 a 2010. Fundador da companhia Oruan, com seus espetáculos cênicos autorais, circula por festivais de artes pelo Brasil, e já se apresentou também no México. Contemplado com o prêmio de estímulo ao circo Funarte, carequinha 2014, para realizar a residência artística Brasil-México, encontro de palhaços. Como palhaço violoncialista, já atuou junto da Orquestra Sinfônica de Indeatuba, Orquestra Popular do Nordeste, Quadril, Quarteto de Cordas, Instituto de Educação do Talento. Mauro Braga, ou Palhaço Azevedo, que prazer ter você aqui. Legal, Ricardo. Prazer é todo meu estar nessa conversa aqui. Vamos que vamos. Obrigado pela sua disponibilidade, ter aceito o convite, ter vindo aqui, ter vindo até aqui, né, viajado aí, que você não mora aqui em Indeatuba. E vamos lá. Ô, Mauro, como que começou a história do Mauro com o violoncelo, nas artes? Você vem, a sua família já tem isso daí ou não tem? Como que é? Legal. Bom começar do começo, né? Cara, minha história com a música, né, com a arte em especial, com a música, já seguindo esse pensamento Suzuki, né, que a gente tem, eu digo que eu venho de um ambiente bastante musical. Minha família não, a gente não tem músicos profissionais, mas minha mãe foi pianista, desde criança, na adolescência, chegou a dar aula de piano, ela é de Goiás, né, já morava em Goiânia, chegou a dar aula de piano pra ajudar em casa, mas na hora da faculdade ela decidiu fazer psicologia. Chegou a cogitar de fazer música e minha mãe virou psicóloga. Então eu tenho memória, até eu acho que até os meus oito anos ela tocava piano. Ela gostava muito de Mozart, algumas sonatas e de Bach. Então eu tenho memória, né, e tenho até hoje o piano, o último piano, né, que ela teve, que hoje meu filho faz aula. Ah, que bom. Meu pai nunca tocou nenhum instrumento, nenhuma gaitinha, nenhum bongô, mas ele é um aficionado por música. Meu pai, assim, ele vive ouvindo música, ele é professor universitário, e então, assim, ele ouve música trabalhando, lendo, acordava eu e meu irmão de manhã com música, nos fins de semana, e ele ouvia realmente muita música dos anos 60 e 70, né, música pop, né, da geração dele, rock, Beatles, Caetano Veloso, Gil, Tropicália, né, música brasileira, e ouve Mozart, ouve Strauss, ouve Bob Marley, ouve Bob Dylan, ouve música caipira, né, de Goiânia, ouve, então assim, um gosto muito eclético. Então eu cresci nesse ambiente musical. Só uma licencinha, então, pra eu falar uma coisa, um recado pra você que tá aqui assistindo, ouvindo a gente, no podcast, aqui do Dicas Pra Violinistas. Quem patrocina esse podcast aqui é a nossa empresa, Instituto Educação do Talento, tá bom? Se você tem uma empresa aí que relacionada ao nosso ramo que quer patrocinar o nosso podcast, manda uma mensagem aí, a gente conversa. Mas por enquanto, é só a nossa empresa, Instituto Educação do Talento, que a gente tem cursos presenciais e cursos online, de violino, viola, violoncelo, piano, violão, e também temos treinamento pra professores de violino dentro da nossa metodologia. Pra você saber mais, basta você clicar nesse QR Code que aparece aqui sempre na tela ou na descrição aí do vídeo. Sempre tem um link do WhatsApp pra você chamar a gente pra conversar, ok? Outro recadinho bem rápido é que você pode se tornar membro do canal Dicas Pra Violinistas. Aqui embaixo do vídeo, dentro do YouTube, tem um botãozinho assim aí embaixo. Seja membro. Você clica, tem um vídeo explicando mais. Você pode ter acesso a centenas de vídeos exclusivos. Dentro desses vídeos, são vídeos que estão gravados. Os hinos da CCB, soprano e contralto, violino, com introdução, vídeos exclusivos. Também vídeos do nosso curso de MSA, explicando de maneira super facilitada como trabalhar o MSA. Você tem acesso a conteúdos exclusivos, assim, saiba mais entrando aqui no nosso canal e sendo membro assinante do canal. E, não se esqueça, deixa o seu like aqui no vídeo e o seu comentário. Você tá gostando dos podcasts? Clica no like. É um jeito de fortalecer o canal e a gente saber que você tá gostando. Então, vamos lá. Vamos continuar o nosso papo aqui. E por que o violoncelo? Como que foi o começo? Boa pergunta. Boa pergunta. Porque eu nunca tive um vínculo forte. Apesar de ouvir, como eu disse, Mozart e Bach, principalmente, assim, de eu ter memória da minha infância, eu não tive contato muito grande com a música orquestral. Eu fiz um pouco de piano na infância, não deu certo, né? Aquela... Não deu certo. Aquele método tradicional, de lei e tal, não me interessei. Você nasceu aonde? Eu nasci em São Paulo, mas posso dizer que sou campineiro, porque com um ano eu tava em Campinas. Então, eu fiz aula aqui um tempo e aí, na adolescência, eu mudei pra Santos com a minha mãe. Eu, meu irmão e minha mãe, meus pais se separaram. Minha mãe foi trabalhar em Santos e aí lá eu já pré-adolescente, adolescente, eu comecei a fazer aula de guitarra. Gostava de rock, de música popular brasileira também. Fiz aula de guitarra e aí tem uma coisa interessante, né? Quando eu vi, eu fazia acho que uns dois anos de aula de guitarra e eu sabia todas as escalas, os modos gregos, os acordes e eu não tocava quase nenhuma música. Você sabia toda a teoria. E eu fui ver e levar a teoria pra praça, né? Assim, tocar as escalas, né? Estudar um pouco de campo harmônico. Hoje eu faço a leitura, né? Que pro professor de guitarra era natural de que os alunos fossem tirando as músicas que tinham interesse, tocando. E eu acho que ele viu um aluno que tinha interesse pela teoria também e ele foi mandando bronca, né? Mas quando eu vi, eu não tocava música e eu não tive. Eu não sei exatamente porquê, mas eu não tive o ímpeto ou não tive... Devia ter alguma dificuldade, né? De sair tirando as músicas que eu queria tocar. Então, quando eu vi, aquilo não fazia sentido pra mim, né? E eu parei de fazer guitarra. Mas, simultaneamente a isso, o meu grupo de amigos, um tava fazendo guitarra, tocando, já tirando música, fazendo solos, um outro tocando baixo e aí a gente formou uma banda. E aí eu compunha algumas letras, algumas canções, então eu comecei a cantar na banda e eu tocava bongo. Benzinho. E foi uma banda de, né, colegial e foi muito importante, assim, pra mim. e que me deu o desejo de falar eu quero fazer música, eu quero me comunicar com as pessoas através da música. Isso aí você já tinha quantos anos, mais ou menos? Eu tinha 15. Legal. E aí eu falei mas eu quero estudar um instrumento também. E aí eu falei mas então eu não quero guitarra, baixa, bateria, teclado, né? Eu quero um instrumento diferente. E na época eu tava ouvindo muito Caetano Veloso, em especial um disco do Caetano Veloso que é o Circulador ao Vivo. Eu acho que era 50 anos de Caetano acho que é um disco de 92 mas isso já era 96, né? E o Jax Morelenbal que é um grande violoncelista brasileiro que tocou com Tom Jobim com Egberto X. Montes já tinha uma pegada da música popular ele fez a direção artística e arranja de tocar violoncelo com Caetano. Legal. E aí eu falei é isso que eu quero. De ver ali. De ouvir, de ouvir e aí fui no conservatório o conservatório Henrique Oswald em Santos Lá em Santos que eu ainda morava lá cheguei lá na secretaria e falei ó, quero fazer aula de violoncelo e aí foi uma história muito engraçada quem tava na recepção era um professor de fagote e aí ele perguntou mas por que você quer violoncelo? Aí eu expliquei que eu queria instrumento diferente aí ele falou não, mas então você tem que ouvir o fagote abrir o fagote ali na hora instrumento diferente tocou o fagote pra mim foi muito legal mas né não me convenceu né eu fiquei com Jacques Murembau e aí comecei a fazer aula com a Rossana que era professora ali na época e aí eu fiz aula um ano e meio lá em Santos sem instrumento é isso com 15 pra 16 anos sem instrumento ia praticar lá e aí em 98 a gente voltou pra Campinas com a minha mãe e aí eu fui pro Conservatório Carlos Gomes e conheci a Lara e comecei a fazer aula com a Lara Zegiati isso fui aluno da Lara e foi muito bom veio num momento muito bom porque um ambiente também musical se abriu né o Conservatório Carlos Gomes tinha mais estrutura já tinha uma orquestra tinha mais alunos de violoncelo né então você começa a conviver e ver mais coisas isso é uma coisa boa né não, fundamental você tá num ambiente às vezes você começar ali por uma aula particular e tal mas você pode tá num ambiente onde tá tendo encontros aulas de música de câmara etc te leva pra outro nível né é aumenta o interesse você aprende não só com o professor mas aprende com os outros com os que já sabem um pouco mais com os que sabem menos que você vê olha o cara aprendendo aquilo que eu aprendi sim e teve também um ambiente musical de Campinas cara que me encantou que foi eu cheguei no finzinho da vida né e da carreira do José Eduardo Gramani que foi um ele foi professor de rítmica na Unicamp um grande violinista foi violinista da Sinfônica de Campinas e foi quem ele descobriu na vida dele as rabecas né e começou a pesquisar e compor muita música brasileira pra violino pra rabeca pra né e ele era um entusiasta assim um criador criou o grupo ânima a própria oficina de cordas que eu fui tocar depois ele é um dos fundadores então esse ambiente musical também me despertou interesse né pro violoncelo na música brasileira entendi então assim esse foi digamos a trajetória pra chegar inicial é de como eu cheguei no violoncelo e aí você mudou pra pra Campinas de volta você tinha quantos anos daí? então eu tava eu tava no terceiro colegial né que era na época daí você já saiu do terceiro colegial e já entrou no isso aí tem uma história muito interessante eu entrei direto na Unicamp né no violoncelo popular então esse que foi não foi intencional mas posso dizer eu entrei na Unicamp porque eu peguei no susto a banca da Unicamp as pessoas diziam falavam olha você não vai entrar em música na Unicamp ainda porque né você tá muito pouco tempo no violoncelo eu tinha dois anos ah entendi dois anos e meio um ano e meio que eu tinha sem o instrumento que eu ia estudando né indo no então você passou no vestibular e mas aí como que eu passei e não foi não não foi consciente eu queria fazer música popular então me escrevi em música popular e com instrumento e violoncelo né então eu passei no vestibular na época o vestibular de música você fazia o vestibular e depois aptidão já tem uns anos que inverteu isso agora é aptidão que é uma coisa bem interessante né que você prioriza sim né é a música né e os estudantes que entraram já tem uma habilidade né musical mais consolidada já que você tá cobrando uma coisa isso então valorize primeiro aquilo né você tem primeiro isso então na minha época era diferente então eu cheguei na aptidão fiz a teoria percepção tal aí chegou na prova de instrumento que era o último dia e aí os professores foram perguntando tava ali junto da música popular ah quais os instrumentos aí falei ah o meu é violoncelo aí o professor já regalou os olhos como assim tal aí fui ficando fui ficando todo mundo foi fazendo a prova e fiquei por último nervoso lá no corredor né não chegava a minha vez esperando porque a música popular você se inscrevia música popular com tal com violão isso guitarra piano bateria percussão trompeta saxofone enfim e e aí chegou um violoncelo lá e aí chegou um violoncelo e você informava isso eu não lembro como mas você se informava qual era o seu instrumento na inscrição ali mas eles não deram conta né houve uma falha ali deles aí eles juntaram o Gogô que foi um grande professor do piano popular de harmonia juntou o Gogô com uma instrumentista de cordas que eu infelizmente não lembro quem era que não era da Unicamp era uma convidada que estava na banca não sei se era da USP da Unesp né que veio convidada externa para a banca então juntou o Gogô com essa eu acho que era violinista eu toquei a minha música de livre escolha aí eu tinha que tocar uma música de livre escolha tinha que fazer leitura musical leitura de cifra e improvisação você já estava eu estava engatinhando improvisação não leitura de cifra ali estava né correndo atrás aí eu terminei de tocar a música minha música de livre escolha que foi a primeira que foi um um tema popular do do Ernest Malley de Prescaba que era como o meu boi morreu que será de mim acho que é uma sonatina para ver um sério piano que é numa linguagem erudida mas com tema popular toquei ela fiquei feliz aí um olhou para o outro e falou e aí quem dá a nota aí a violência falou olha não sei como é que é aqui na música popular eles começaram a debater quando eles perceberam eu estava ali do lado deles eles debatendo que não estavam sabendo o que ia fazer eles olharam para mim e falaram muito obrigado está liberado não fez mais nada eu fui embora sem fazer leitura sem fazer improvisação e o que que deu que eu passei que legal e tinha muita gente fazendo como é que era tinha o curso de música popular eu não sei atualmente como está mas na época ele era bem concorrido por escassez se eu não me engano na época em universidade pública e talvez até eu acho que tinha na Federal da Bahia e na Unicamp entendi isso foi em 99 entendi então era bem concorrido era um curso bem concorrido mas é isso devia ter 30 guitarrista 30 pianista baterista 15 baixista 10 baterista e aí chega um violoncelista entendi então é interessante de como não foi intencional mas de como pela escolha diferenciada que eu fiz escolhi um caminho fora do padrão me abriu essa oportunidade eu estava prestando vestibular para ver como é que era para seguir me preparando mais um ano e prestar de novo entendi e aí quando eu vi eu estava lá estava dentro e aí como que foi porque você falou que tinha pouco tempo no violoncelo mas daí lá você fez aula de violoncelo então aí entra uma questão enfim as maravilhas e as as dores e as delícias né de uma universidade pública brasileira né quando eu entrei na Unicamp que é uma universidade renomada o professor de violoncelo era o Antônio Del Claro só que ele se aposentou em dezembro e eu entrei em março eu entrei então eu entrei sem professor sem professor então eu segui dois anos sem professor de violoncelo igual ficou recentemente com violino lá isso e violoncelo foi uma longa história foi né assim demorou a estabilizar hoje em dia o Lars tá lá né já tá com uma turma acho que tem seis anos ou talvez até um pouco mais então tá com um trabalho interessante tá consolidando uma turma de violoncelo já formou gente tem a Assemble de Cello hoje em dia na Unicamp né tá bem interessante legal mas ficou indo e vindo né eu peguei essa trajetória fiquei dois anos sem professor segui fazendo aula com a Lara Zigiatti por fora pagando é o Wilson Sampaio foi convidado umas épocas como palestrante fiz algumas aulas com ele e tinha outros alunos de violoncelo na época tinha outros alunos que foram alguns trancando alguns mudando pra Unesp né foi se esvaziando né dois anos é muito tempo é muito tempo e aí acabou abrindo um concurso e quem entrou então foi o Dimos o Dimos Godaroles ah o Dimos é professor de cello ele foi pro isso professor de cello ele é um violoncelista grego que veio pro Brasil e e que entrou nesse concurso não vou lembrar o ano mas 90 talvez 2001 2000 2001 e ele ficou até o Trau Lars depois não aí ele saiu acabou pedindo demissão enfim ele teve uma carreira ele tinha uma carreira de solista de músico de intérprete já foi pra isso daí isso e com o pé na Europa vira e mexe ia pra lá ele era muito dedicado a música barroca né entendi especializou muito tem gravação dele das 6 suítes de Vamo Felo que vale a pena procurar tem nas plataformas aí Dimos Godaroles vale a pena conhecer legal e mas o que que é interessante acho que falando da da minha trajetória um pouco da minha carreira é que o Dimos assim o Dimos ele eu digo que ele me salvou eu tenho muito afeto e muito carinho e eu aprendi muito com Dimos é alguns alunos que entraram depois e colegas não gostam dele como professor né assim eu digo realmente faltava uma didática uma uma como é que eu diria uma organização didática né mas no meu caso eu queria eu tinha um desejo com a música popular eu eu já tava começando a me interessar pelo teatro pelo circo então já tava começando talvez eu não vou ser músico mesmo talvez eu vou ser palhaço ator e aí o Dimos chegou e me pôs pra tocar e ele veio com uma paixão assim e aí trouxe o bar de volta né a suíte de bar as sonatas de 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 vivalde pra cello e baixo contínuo então assim ele ele me me devolveu a paixão de tocar violoncelo de tocar violoncelo de conhecer a história do instrumento por via da música barroca então me deu esse essa gana esse desejo mesmo de olhar pro instrumento e falar nossa que que instrumento né que música linda quanta coisa então assim eu digo que ele me salvou porque eu tava numa fase dois anos sem ter aula fazendo né aula com a Lara mas pagando mas lá fora e querendo e eu tive esse desejo da música popular mas isso foi um conflito que eu vivi porque eu não tinha realmente uma base sólida também do instrumento da técnica do instrumento pra poder mergulhar numa linguagem do chorinho numa linguagem do jazz por exemplo né você ficou ali meio que fiquei um pouco num limbo um gessado ali um pouco fiquei um pouco num limbo né e aí então assim quando o Dimos chegou eu já tava ali no segundo no terceiro ano da faculdade e já tinha descoberto o circo e o teatro depois a gente fala um pouco disso lá dentro da Unicamp mas então eu pude falar voltar pro violoncelo e ter um amor pelo instrumento por essa música pelo repertório pela história e aí junto aí tocando na oficina de cordas né que era uma orquestra de cordas dedicada a linguagem da música brasileira a música de concerto mas com a música brasileira então foi um pouco esse caminho e a parte do do circo de artes centros foi no na Unicamp que você conheceu e como é que foi isso daí na Unicamp então eu eu já em crise ali né vamos dizer assim com uma certa crise da música né por conta desse um pouco dessas dessas dificuldades né dentro da Unicamp e de buscando a minha identidade né assim de alguma maneira eu sempre tava buscando um caminho próprio né isso que eu acho que é até uma coisa interessante que eu gostaria de deixar aqui assim nessa é de que de como o mundo é infinito né a gente a vida tem os caminhos que são mais comuns e quando eu digo comum eu não digo não é negativo né assim tem caminhos que são mais comuns que estão mais consolidados e às vezes na nossa vida né que a gente tiver as pessoas próximas ou que mais são infinitas as possibilidades né tanto tanto às vezes né numa cultura que não é a nossa em outro país ou em outro estado ou no seu vizinho tem outros caminhos outras possibilidades outra cultura outra coisa que é mais comum eu falo isso coisas que a gente cria que a gente pode inventar isso eu falo isso o pessoal eu falo gente para de ficar pensando que violino é só tocar em orquestra sim você pode fazer N coisas né que nem o violoncelo para né tá aí o Mauro trabalha vive a vida dele tem uma vida boa com violoncelo sem tocar em orquestra profissional né sim então tem várias possibilidades que foi uma escolha esse barato de poder construir né de poder ouvir os nossos desejos e construir os nossos caminhos né e às vezes a nossa grande alegria e o nosso desejo tá num caminho mais comum quando eu digo comum é o que tá né que tem mais gente fazendo e às vezes dá certo e tá ótimo isso não é qualquer um isso e aí bom eu tava em crise com a música voltando aqui um pouco pra minha história em crise com a música sem o professor de violoncelo na Unicamp e um dia tem um grupo de teatro é que já tem próximo de 40 anos que é o Lumi Teatro que é sediado em Barão Geraldo que é vinculado à Unicamp é um núcleo interdisciplinar de pesquisa da Unicamp e o Lumi Teatro tava fazendo 15 anos na época e eu fui assistir um festivalzinho uma amostra deles de repertório e eu assisti um espetáculo que cham é chamava Café com Queijo são quatro quatro duas atrizes e dois atores fazendo diversos personagens de viagens que eles fizeram pelo interior do Brasil contando histórias e causos e cara aquilo me impactou assim que eu falei caramba isso é teatro assim eu saí emocionadíssimo eu falei cara o que mais chamou atenção ali? cara o que mais me chamou atenção foi a comunicação e a emoção como eu senti como eles se comunicaram comigo comigo com a minha pessoa né assim trazendo as histórias que eles contavam e o corpo deles e me emocionar né que eu falei caramba acendeu um fogo dentro de mim né e eu falei eu quero ver isso aí né e aí depois assisti outros espetáculos aí assisti espetáculo de palhaço que aí acendeu uma fogueira dentro de mim né assim de ver a liberdade do palhaço e é uma coisa do olho no olho que eu falo né assim o Lumi ele tem um teatro ele trabalha com um teatro físico e que trabalha muito o olho no olho mesmo é que no teatro a gente diz a quebra da quarta parede né porque o teatro às vezes o teatro tradicional é o teatrão que a gente fala que é muito ligado ao texto ele cria uma quarta parede que o ator trabalha como se o público não estivesse ali hum entendi né e esse tipo de teatro não olhando ali o público tá ali participando o público tá ali eu tô contando pra eles pode ter uma participação direta posso convidar o público pra participar ou não mas o público tá ali eu não ignoro isso né então é o igual você faz com palhaço os eventos isso né e com todos os meus trabalhos e e aí eu falei cara e aí eu vi pô a Unicamp tem teatro o Instituto de Artes eu tô fazendo música no Instituto de Artes tem artes plásticas tem música tem teatro tem dança então eu já fui tocar numa aula de expressão corporal descobri que o pessoal do canto lírico podia fazer uma aula de expressão corporal no teatro porque podem fazer ópera então tinham que ter esse vínculo aí eu fui tocar na aula tinha um ator que tocava percussão lá e eu fui tocar violoncelo com ele então eu já fiz um semestre tocando violoncelo numa aula de teatro que legal aí fui conhecendo a professora e já falei ah quero fazer no semestre seguinte eu fiz eu fiz a aula mas isso entrava na sua formação de violoncelo popular eu consegui colocar como uma disciplina eletiva ah entendi é consegui colocar como maestra ali e aí não teve volta aí descobri lá uma aula de circo aí que era o professor Monteiro na época aí fiz a aula de circo fazendo acrobacia um pouquinho de trapézio e da salto e eu tinha feito um pouco de ginástica olímpica na infância veio uma memória corporal e eu sempre fui muito físico de subir em árvore desde criança e aí veio uma memória com tudo e aí não teve volta legal aí não teve volta aí quando eu vi eu fui me formando em música me graduando em música popular com violoncelo e fazendo minha formação como ator e palhaço circense por fora fazendo workshops indo em festival ir atrás de mestres fiz muita aula com muita gente por conta indo atrás pagando fazendo curso indo pro Rio de Janeiro indo pra São Paulo os mestres que vinham pra cá e fui entrando no meio teatral legal e o esse trabalho seu do Palhaço Azevedo você tem outros personagens você tem outras coisas outros espetáculos que você tem criado já assim né sim esses daí você tem esse trabalho pro pessoal ver na internet sim a gente pode deixar aqui embaixo depois aí no vídeo podemos legal boa pra eles verem né porque senão a gente vai estar falando aqui né sim por exemplo do Palhaço Azevedo que é um personagem que o Mauro faz que ele já veio aqui fez com orquestra eu conheci a primeira vez pela Orquestra Sinfônica de Indeatuba que eu tocando sim né e cara foi demais acho que fez aquela vez umas 3 4 apresentações foi umas 3 ou 4 foi 2016 16 primeira vez que eu o conheci sim e aí cara eu achei demais e foi 3 ou 4 era o mesmo roteiro assim e era engraçado as 3, 4 vezes a gente dava risada mesmo sabendo tudo que estava acontecendo já que já era o roteiro tudo ensaiado né e é o Palhaço você pode falar um pouquinho aí do Palhaço Azevedo como que é isso como que você construiu da onde que vieram as ideias ele foi se formando ao longo do tempo ou não como que é que é um palhaço violoncelista isso bom legal só arrematando com o que você falou ali antes então atualmente eu tenho a Cia Uruan isso companhia Uruan que é a minha companhia a companhia Uruan é uma companhia de teatro Uruan é Mauro ao contrário né só que sem o M isso eu tirei o M virei o Mauro ao contrário tirei o M e pus um tio né ficou Uruan vamos deixar aí o contato também embaixo eu tenho um canal no Youtube né que é Cia Uruan Mauro Braga é porque inclusive o pessoal pode contratar você aí né pra fazer esse espetáculo só pra abrir então um parênteses pra todo mundo que tá assistindo aí saber né vocês podem contratar o Mauro como a gente já o ano passado a gente fez um encontro aqui Suzuki aqui com alunos depois da pandemia depois da pandemia que tava todo mundo Ricardo Guerreiro doido fizemos um encontro com mais de 90 e poucos violinos tantos tchelos deu umas 115 120 pessoas no palco foi lindo né passamos uma tarde bolamos um roteirinho ali que tinha uma história acontecendo Palhaço Azevedo então vocês podem contratar o Palhaço Azevedo pra fazer alguma coisa um evento aí com os alunos de vocês né na cidade com orquestra com o grupo enfim então já fica aí embaixo o contato aí pessoal mas como que foi conta aí Mauro da companhia e seguindo sim bom a Seoruan eu pra chegar nela eu vivi em muitos coletivos o que é que é uma coisa interessante foi outra coisa que o teatro e o circo me conquistaram sabe Ricardo que a música ela às vezes ela é muito solitária né por mais que você toque numa orquestra por mais que você toque num quarteto de cordas ela tem uma prática né um estudo uma rotina talvez mais ainda se você toca em orquestra então ele orquestra às vezes é aquele coletivo tão grande mas que né você não pode você tem que fazer aquilo exatamente e a prática pra dar certo tem que ser assim a prática cotidiana né assim é realmente solitária é é um caminho e o teatro ele é muito coletivo o estudo né ele funciona muito você fazer em grupo né esse estudo diário que a gente chama de treinamento no teatro a gente faz em grupo né isso também é muito potente e isso traz características pro fazer artístico né então eu participei de alguns coletivos eu fui integrante de uma companhia que até hoje existe hoje eu sou um parceiro né mas eu fui integrante chama Companhia Paralá dos Anjos então eu treinei muito com eles fiz muitos espetáculos eu fui do Espaço Cultural Semente que foi um espaço um galpão industrial que a gente alugou lá em Barão Geraldo que era sede de grupos que a gente fazia apresentações fazia cabarets né show de variedades todo mês pra pagar o aluguel então assim foi uma escola de prática de vivência coletiva até eu chegar de fazer um pouco digamos minha carreira solo que é a Cia Uruan que é a companhia de mim mesmo que eu vou buscando parceiros né um dos carro-chefes é o Palhaço Azevedo né e aí é legal que você perguntou você perguntou do personagem né se eu tenho outros personagens e eu gosto até de dizer que o Palhaço ele eu não entendo ele como personagem não é um personagem é por quê? porque o Palhaço no fundo é você são algumas partes suas algumas mais escondidas e algumas reviventes que você pega uma lupa às vezes pega um microscópio e dá um zoom e amplifica e vai criando consciência e criando ferramentas pra aquilo então assim o Palhaço Azevedo ele é um alter ego do Mauro ele é uma parte minha né que a gente vai construindo e esse é um barato do Palhaço né assim que que eu costumo dizer assim o Palhaço ele não faz piada o Palhaço ele não ele o Palhaço é de verdade né assim ele vive aquilo né assim o Palhaço quando você faz um tombo do Palhaço você não finge que cai você cai mesmo você cai com técnica pra não se machucar mas você se provoca o desequilíbrio o treino é você como é que eu me desequilíbrio então eu perco o equilíbrio se eu ceder eu perco o desequilíbrio e volto se eu perder o equilíbrio e ceder e não voltar uma hora eu vou cair opa então como é que eu tenho que cair e não me machucar então tem que ter uma coisa então assim ele vai por esse lado da verdade ao mesmo tempo as piadas físicas né o engraçado é o ridículo tem coisas ridículas que eu tenho então eu tenho que evidenciar isso e aí coisas ridículas do ser humano as derrotas os traumas as dificuldades os egos que eu tenho e que os seres humanos tem então o palhaço evidencia isso trazendo pro bom humor pra reflexão e pro bom humor e por isso que a gente se identifica porque o ser humano ele é imperfeito sempre é sempre essa é a nossa condição e a gente se identifica por aí e um barato do palhaço é não não rir do outro não fazer piada do outro ele rir com o outro e de si mesmo e aí ele convida o outro pra rir junto então o palhaço se faz de ridículo e ele pode até tá mostrando um ridículo que tem no outro e nos outros mas que tá nele também que é do ser humano né então às vezes tem um pouco que hoje em dia tá muito no questionamento né até do humor da ética do humor e a pessoa fala ah tá muito chato é o politicamente correto e eu penso que não eu penso que que na verdade é ético né e a gente tem que entender como que eu eu não preciso humilhar né outras pessoas outras culturas outras né pra pra fazer rir é fácil é um caminho fácil e pode ser perverso né sim então o palhaço tem esse lado assim da história dele né que tem essa então um pouco esse é o palhaço Azevedo e aí o palhaço Azevedo é um palhaço músico ele é violoncelista e ele é músico hoje em dia eu toco saxofone eu toco serrote né toca um pouquinho de cavaquinho de ukulele né assim é verdade ele não toca só violoncelo né sim que aí foi a pesquisa que eu fui de ir pra pro palhaço excêntrico musical né eu tive essa escrevi um projeto ganhei um prêmio da Funarte né em 2014 que foi pra criar uma residência artística então eu fui atrás do do Biribinha que é o Teófane Silveira um grande mestre um palhaço de Arapiraca em Alagoas que é um palhaço tradicional brasileiro e que ele vem de uma família que é muito musical ele tem um irmão o Irã Silveira que toca piano de garrafa toca serrote toca bomba de enxepeneu assim esses instrumentos inusitados que se diz né então fui pesquisar isso fui pro México também convive com as esguau enfim fui pesquisando e aí o palhaço recente com musical ele tem um pouco o caminho de tocar instrumentos tradicionais de formas inusitadas então como que eu toco né um violoncelo de uma maneira diferente e aí eu cheguei na bola de equilíbrio né de chegar de conseguir andar numa bola de equilíbrio e tocar um brilha brilha estrelinha né ali em cima e o caminho de tocar instrumentos inusitados então que você tocar um serrote por exemplo né então um pouco essa pesquisa e aí eu tenho também o trabalho de ator que a minha escola de trabalho de ator é o palhaço eu virei ator não estudando o teatro de texto o teatro grego né as tragédias ou Stanislavski que é uma grande escola eu fui virar ator pelo palhaço por esse caminho então até outros trabalhos que eu tenho eu tenho um solo que chama das alturas de mim mesmo que é autobiográfico que não é de palhaço e que eu digo também que não é um personagem porque eu faço eu mesmo eu faço né o Mauro Braga ali criando situações e eu tenho outro personagem que é o Casca Grossa que é o Casca Grossa e Bafo Quente que é o poeta da rua um violoncelista é aquele que você fazia na rua? que eu faço caminhando pela rua que é um uma pessoa em situação de rua um poeta e violoncelista que eu toco a suíte de bar a suíte número um e algumas composições minhas e falo muitas poesias e reflexões né e como que é eu lembro de ter visto você fazer postar na internet algum trecho de você fazendo na rua e ali as pessoas logo entendem que é um você tá como artista porque você faz ali tão bem ali que quem às vezes não tá prestando atenção o cara pode pensar que pô realmente esse cara acho que ele tá aqui na rua quando eu comecei a fazer eu achei que ia ser nítido de que era uma encenação né porque pô eu tô tocando um violoncelo eu me maqueio né assim dou uma exagerada dou uma sujada no rosto passa um vermelho assim no é e eu achei que que ia ser nítido que era uma encenação mas as pessoas acham que eu que eu sou uma pessoa em situação de rua ficam se questionando como é que eu tô com um violoncelo o que aconteceu na vida e é um trabalho um trabalho muito potente assim que eu nossa eu aprendi muito com ele eu fiz muito em 2000 tem alguma história boa aí que aconteceu tem várias dá pra contar hein tem várias eu ganhei um o FIC que é um fundo de investimentos culturais de Campinas que é um edital público né política pública de cultura de Campinas em 2015 eu ganhei e eu fiz uma circulação pela cidade então eu fiz umas 16 saídas que legal muito no centro de Campinas mas fui no no Terminal Ouro Verde fui no Jardim Itatinga fui assim em diversas partes da cidade de Campinas e aprendi muito né porque é fui muito acolhido pelas pessoas em situação de rua né muito acolhido ouvi muitas histórias ganhei muito afeto né das pessoas em situação de rua e alguma situação ali que você poderia contar que aconteceu que foi legal que gerou uma cara tem tem muito não sei se tem uma situação assim pra eu contar mas foi foi muito foi muito forte é uma foi uma vivência assim que me cresceu muito como ser humano como artista como violoncelista eu vivi muita coisa eu me arrependo de não ter escrito na época assim muitas muitas memórias eu imagino deve ter sido muito muita coisa que você não esperava aconteceu sim e de ver pessoas que acabaram de estar em situação de rua e de conversar né de caminhos de sair de pessoas que romperam com a família e de de como ir atrás e de né de abandonar um pouco o orgulho e pedir perdão e voltar e e de pessoas que estão há muitos anos também e que constroem sua vida né enfim muito acho que seria um podcast só pra ir só pra ir é e como que ele chama essa esse é uma é uma intervenção que eu faço até hoje chama canção do beco canção do beco isso que eu já fui pro México com ela fiz no México fiz no no mercado municipal de Guadalajara que é uma cidade grande lá em Portunhol e também foi muito potente também teve muita conexão com o povo de lá essa essa daí você tem gravado alguma coisa tem muita coisa no no youtube você tem um canal no youtube isso tem um canal que é o senhor Juan Mauro Braga e tem várias da canção do beco tem uma reportagem que a tv é uma tv online do Correio Popular né da Anguera tem uma reportagem de uns 6 minutos que foi bem feitinha que tá lá no meu canal dá pra dá pra ver muita coisa ali e o tocar em cima da bola como que é foi difícil isso aí você demorou muito tempo né pra quem não sabe tem uma bola mesmo o que que é aquela bola é uma bola é um equipamento circense tradicional do circo uma bola de equilíbrio as pessoas acham que é uma bola de pilates mas não é não ela é dura ela é rígida né a minha é feita de fibra de vidro e eu encapei com EVA isso pra ela não derrapar e ficar mais macia assim eu poderia dizer que não foi tão difícil é mas na verdade são 20 anos de estrada né eu fiz aula por isso que não parece isso eu fiz aula com a Marion Brad que é uma mestra do circo uma alemã que tá no Brasil há muitos anos e que em 2002 ou 2001 eu comecei a fazer aula com ela na garagem da casa dela ela mora em Campinas no distrito de Barão Geraldo depois fiz aula com o filho dela que é o Alex Brad então assim andei na bola de equilíbrio fiz aula de trapézio cama elástica perna de pau acrobacia de solo né assim muitos anos aí não segui com a bola de equilíbrio mas segui com trapézio faço um pouco de trapézio perna de pau segui né acrobacia o palhaço faz muitas quedas segui trabalhando meu corpo né e segui sendo violoncelista e aí em 2018 me deu uma luz né na busca desse palhaço excêntrico musical falei põe aquela bola de equilíbrio que fica com as mãos livres e aí comprei uma e aí não foi um processo tão difícil de eu chegar a tocar no violoncelo assim sei lá em menos de um ano eu tava começando né a já conseguir tá em pé ali e tocar um pouco mas porque vem dessa história de 20 anos contínuo né de prática de de prática musical de estudo da música do violoncelo inclusive e do corpo uma somatória de coisas do corpo circense e do corpo na cena né então já caiu alguma vez se machucou quebrou alguma coisa do instrumento aconteceu alguma situação assim não com a bola foi tranquilo ou em alguma cena sem a bola porque a gente tem que aprender a cair né na acrobacia no mundo do circo no trapézio na perna de pau na bola a gente tem que aprender a cair né a gente tem hora que não tem volta e a gente tem que ceder aquilo que eu falei você desequilibra você pode se reorganizar e as vezes quando não dá pra desorganizar se você não cede você vai cair duro então você tem que sentir quando quando não tem volta você tem que ceder já se machucou alguma vez ou não forte não trabalhando já caí do trapézio não de uma altura alta mas caí bem já caí da perna de pau várias vezes e da bola eu já caí uma vez tava sem o violoncelo e a bola quebrou o espigão do violoncelo porque o violoncelo tava numa tava na estante em pé né do violoncelo que eu deixo e aí quando eu caí meu pé sem querer acaba jogando eu caí pra frente caí bem só que joguei a bola pra trás e pegou no cello ainda bem que era uma estante boa deu um estalão que eu falei ai 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 foi só que ele fez uma alavanca né com o espigão então quebrou a base do espigão só não quebrou o tampo lateral quebrou o espigão quebrou a madeira né de encaixe do espigão então foi só trocar o espigão caramba mas faz parte né assim da e eu tenho que cuidar muito do meu corpo eu tenho que fazer atividades físicas constantes vou em fisioterapeuta né assim tenho cuidado hoje em dia igual a gente precisa praticar né música preciso praticar violoncelo preciso praticar saxofone preciso praticar serrote eu preciso praticar meu corpo movimento circo e esses cuidados e o saxofone veio pra acrescentar na parte teatral ou você se dedicou como um instrumento mesmo pra outras coisas veio principalmente pra cena né e pro palhaço e foi um instrumento que eu optei esse autodidata né com todo o conhecimento né de aprender e de ensinar música no violoncelo fui passando um pouco mas tive contato com o mestre o Manu Faleiros que é um grande professor de saxofone e ele é pesquisador da Unicamp e na época na escola livre de música da Unicamp tem a ELM né da Unicamp que é um projeto de extensão que vale muito a pena quem não conhece ele é aberto a comunidade né tem muitas aulas de teoria de vários instrumentos e na época ele dava uma orquestra um grupo de saxofones então fui fazer fiz um ano legal então ele montava ele dava aula coletiva ele dava aula do instrumento da técnica pondo a gente pra tocar em grupo entendi então foi também me ajudou a dar uma refinada bacana e orquestra você já tocou em orquestra toca ainda agora ou não? não não eu toquei eu toquei na oficina de cordas foi minha grande escola assim né de tocar em grupo a oficina de cordas era uma orquestra de cordas e de câmara né então a gente não tinha regente foi um aprendizado bem legal ainda tá tendo deu uma parada deu uma parada tem alguns bons anos já ela como eu falei foi fundada pelo Gramani e eu não tive o privilégio de conviver né assim musicalmente com ele eu comecei a Shinobo orientava e foi foi assim muito bacana né aprender e tocar ali e depois o Tibo pegou a orientação e o Tibo foi um grande mestre pra mim da porque ele é contrabaixista da escola de arco francês né que tem a mesma pegada que que nós né que violinistas e violoncelistas então assim eu aprendi muito com o Tibo de sonoridade o Tibo é contrabaixista da sinfônica não não acho que ele nunca foi da sinfônica ah não era da sinfônica não eu acho que o Tibo voltou pra França ah ele voltou pra França em tempos da pandemia mas eu lembro de ver ele tocando lá ele tocava o Tibo fazia cachê será é o Tibo é indomável ele já passou por ele é um espírito livre assim e muito próprio assim e ele já ele já tocou na na orquestra da cultura da rádio TV cultura já acho que da sinfônica de Campinas que foi só o cachê mas ele já passou pela USP de Ribeirão ele já passou por outras orquestras mas ele tá ele não para ele não para Mauro e você acha que música não dá dinheiro no Brasil olha eu o que você fala pro pessoal legal vamos falar o tema do profissionalismo eu acho que a música ela dá dinheiro sim no Brasil tem um mercado muito grande e aí eu posso abrangir não só pra música mas com pro mercado das artes e da cultura sim né ao mesmo tempo é muito desvalorizado né é imensamente desvalorizado infelizmente né no no Brasil não só no Brasil mas no Brasil em especial eu já acredito que isso não determina que isso assim não seja contável dá uma instabilidade né dá uma instabilidade maior quando vem os tempos de crise de crise econômica de crise política social eles vão apertar eles vão apertar na cultura a gente há pouco né no governo passado a gente teve fechar o ministério da cultura né por exemplo e foi retomado agora né então a gente está sujeito a uma instabilidade muito grande né mas principalmente se a gente vai com aquela ideia que a gente falou no começo da conversa né de que os caminhos são infinitos né a partir da criatividade né e da observação do que está acontecendo à nossa volta além do nosso olhar hoje em dia com a internet você vê o que está se fazendo o que está se fazendo que tipo de orquestras que tem que tipo de escolas de músicas que tem que tipo de músicos tem o que mais tem para ser feito isso e em outros países assim então as possibilidades são muito grandes né e aí são muitos caminhos né assim tem as políticas públicas de cultura né que a gente pode passar por pela a famosa lei Rouanet que foi muito difamada por exemplo que é um né uma lei de isenção fiscal né que promove a cultura né que é possível realizar assim projetos maravilhosos e que gera renda para uma cadeia gigantesca não só de músicos de fazedores de cultura mas dos técnicos técnico de som técnico de luz road arquivistas né para acontecer um espetáculo tem um baita tanto de gente por trás e mesmo para projetos sociais de educação né aí você vai envolver designer gráficos profissionais que vão se vincular ao mercado da cultura da música das artes tem que criar um ecossistema ali que vai isso então para chegar no palco isso né para chegar no e aí tem várias aí tem as políticas públicas os editais né as leis municipais as leis estaduais em São Paulo é o PROAC por exemplo federais a FUNARTE está aí de volta que é a Fundação Nacional das Artes está abrindo o edital agora novamente também ficou anos sem ter então por exemplo esse é um caminho aí dentro da música de concerto tem as orquestras que não dão conta de todo mundo né aí você tem música de câmara aí você tem o vínculo com com a educação né o ensino das artes o ensino da música aí tem a arte educação que pode né ir um pouco além ir para outro ramo né você tem um vínculo com outras artes então você tem a música eu trabalhei muito fazendo trilha sonora que pode ser para espetáculos pode ser para filme pode ser para séries né hoje em dia com a coisa dos streamings né sim da produção nacional então assim o mercado musical é das artes e o musical pode ser muito amplo né e uma dica assim que você dá para o pessoal que quer trabalhar com música que você acha que às vezes pô todo mundo vai por esse lado aqui não é bem assim ó pensa pensa nisso também que vocês vão olha eu acho que uma dica que eu que eu dou que eu porque é um pouco uma filosofia de vida é que não tem manual não tem regra né que vai resolver é muito importante assim ouvir o seu desejo seus desejos seu coração e olhar a realidade à sua volta né o que que está acontecendo o que que é a melhor opção para agora que às vezes seu desejo é um mas tem uma oportunidade aqui quais são as necessidades que estão aparecendo isso e está sempre aberto porque a gente vai aprendendo né e às vezes a gente tem um sonho que está lá na frente e aí aparece uma oportunidade aqui a gente pega e aí para chegar naquele sonho eu acho que eu tenho que fazer aula disso eu vou lá e faço e quando vê eu estou realizando um sonho que nem era aquele sonho que eu imaginei porque eu aprendi possibilidades né novas com as coisas e a gente se transforma né então é realmente estar atento e atenta para o que está à nossa volta né e pesquisar muito e estudar não só a música né ou a arte mas pesquisar querer conhecer quem faz quem você admira e que faz o que você está querendo fazer tentar modelar né as pessoas que estão isso e descobrir como que ela fez quais foram os caminhos e pesquisar a gente que faz coisas diferentes né sim porque dali você tira uma coisa ainda diferente daquilo sim né e aí é o caminho do autoral né de achar o seu caminho no mundo né legal o seu sentido de vida né porque a gente está aqui no mundo né legal e o Mauro professor de violoncelo legal vamos falar sobre o professor de violoncelo e sobre método Suzuki sim vamos demais como que você descobriu como que foi como que foi esse processo aí de descobrir o Suzuki de dar aula do método Suzuki o que você pensa e que liga com tudo isso que a gente está falando né com o caminho de vida com sonhos com o caminho autoral eu a princípio eu comecei a virar professor por necessidade né que é um caminho a maioria isso né estou ali ainda estudando começando a começando a precisar gerar renda né então comecei a tocar em casamento aí comecei a dar uma aula aqui uma aula ali uma escolinha né abri uma aula já fui dar aula em Arthur Nogueira né abri uma escola ali e vou e e fui pegando um gosto né assim pela vida de professor né pela intimidade que você constrói com aluno né com os alunos com uma troca que tem né com o aprendizado mas fui começando a sentir uma necessidade de didática né de eu ter uma didática porque na faculdade eu não estudei isso né e aí apareceu o método Suzuki né eu já ouvia falar muito pela Shinobu Saito pelo o Fábio Saito né que hoje é o é o diretor do Centro Suzuki de Campinas onde eu tenho a alegria de ser professor e de dar aula o Fábio foi meu colega ele entrou no mesmo ano que eu na Unicamp ele entrou em instrumento né em violino você conheceu ele lá isso então eu ouvia muito falar mas nunca nunca tinha dado tanta corda também ouvia falar dos preconceitos que tem né do Suzuki ah que todo mundo ah vai tocar igual robozinho só uma chocolate quente não aprende a ler não aprende a ler então não dei muita bola e quando eu vi eu tava com os materiais de Suzuki na mão e quando eu vi eu tava ensinando o repertório do Suzuki sem sem saber sem entender de verdade o que era aquilo isso e aí fui atrás né aí fiz o caminho de fazer filosofia conheci o fui fazer a formação com David David Eventic que é um professor capacitador canadense e aí transformou a minha vida de professor e de pessoa e de músico porque eu tive um eu tive uma formação tradicional fui viciado em partitura né aprendi a tocar corda ré lendo uma bola branca em cima da linha do meio do pentagrama né na clave de 4 é legal que você quando faz esses cursos você começa a falar putz cara nossa eu preciso rever um monte de coisa aqui que ninguém viu comigo exatamente transformou minha relação do ouvir da liberdade tomar uma liberdade em relação a partitura e eu não tive uma formação técnica uma base sólida técnica não tive né porque eu vim dessa coisa já comecei né com 15 anos comecei lá em Santos sem instrumento aí vim aí comecei no Carlos Gomes aí tem na Unicam eu não tinha professor aí um grande primeiro assim uma marca forte que eu tive com o Dimos me pôs pra tocar mas ele não tinha assim né uma não passava uma didática muito organizada então eu te tenho né até hoje uma certa defasagem técnica né que que o Suzuki me ajudou virar professor a pensar nisso e me reorganizar né e aí veio a alegria de cara de ensinar a música de uma maneira maravilhosa né que é essa música com alegria mesmo que é a música com mais coletiva né que eu falei que a música é muito solitária né que eu tenho a experiência do teatro que o teatro é coletivo é uma música solitária aí no Suzuki você vinha de dar aula em grupo também ter aula individual ter aula em grupo de ser realmente uma linguagem pra gente se comunicar né e e a música é ouvido a música é som né então depois eu vou aprender a ler a partitura é uma representação gráfica da música não é a música é fundamental porque é uma ferramenta pra gente né tocar mais música tocar junto num grupo grande numa orquestra mas ela vem um pouco depois né e e a coisa de dar aula pra criança isso foi uma alegria muito grande e a autonomia que a metodologia metodologia Suzuki dá que é de você a partir daqueles princípios na sua realidade criar isso aí no Brasil e o Brasil que essa diversidade de seres humanos de desigualdade tem um lado bom da diversidade o lado ruim do Brasil que é uma desigualdade social e econômica muito grande você tem muitas realidades então no Brasil pô você tem o desenvolvimento do ensino coletivo né e assim você vê gente dando aula de qualidade né pra grupos né e aí com vínculo com a metodologia Suzuki também então você vê gente dando isso eu pô tenho o privilégio de estar ali no centro Suzuki Campinas então de conseguir dar aula individual e dar aula em grupo né e e ter uma estrutura de professores trocando e aí pessoas que vão pra pra ONGs pras instituições que vão trabalhar com crianças em situação de vulnerabilidade então o Suzuki a metodologia Suzuki dá uma liberdade dá ferramentas pra você criar de acordo com a sua realidade e essa autonomia que você fala que é o que por exemplo a gente não tem tocando numa orquestra né orquestra você tem que fazer aquilo daquele jeito que você não decidiu se é o certo ou não né mas que um spala ou o maestro falou que tem que ser e que tem que ser daquele jeito pra poder dar certo pra poder tocar 40, 50 pessoas juntos e tudo mais né e você não decide nada sim né e ali na aula você tá dando aula pra um aluno e você eu tô escutando o aluno e eu tô falando assim peraí cara dificuldade desse cara não é esse doço tenido é outra coisa que tá acontecendo eu vou fazer desse jeito agora sim né sim é interessante sim a orquestra tem tem essa característica né é um coletivo muito grande e especialmente assim a música de concerto e orquestral tá muito vinculada a um período da história então assim há músicas que tem muitos anos de história e uma tradição muito grande né então assim ela muito enraizada que por um lado tem um lado legal mas ela fica muito engessada também né e aí assim tem pessoas que podem ser muito felizes nesse lugar sim né e é maravilhoso porque música orquestral é de uma potência né assim pô é maravilhoso né assim você tocar e você ouvir sim muito bom mas também às vezes gera um um estado burocrático de vida e às vezes né você pode se tornar um músico muito técnico né que como você falou tá só executando uma leitura e uma mas ao mesmo tempo você pode trazer autonomia pra isso também como é que eu resolvo essas questões como é que eu crio meu estudo como é que eu vou ser um grande músico de orquestra sem me lesionar tocando horas no ensaio resolvendo pra tocar um um Stravinsky né assim como é que eu vou fazer minhas práticas né e olhar pro meu corpo e cuidar do meu corpo da minha saúde como é que eu vou me relacionar com os músicos porque em orquestra você pode tocar anos e mal saber o nome do músico que tá do outro lado que tá no outro naipe e que toca com você no mesmo grupo você nem sabe vocês fazem música maravilhosa junto assim também você pode criar uma autonomia como é que eu vou me relacionar com essas pessoas como é que eu vou ampliar meu círculo como é que eu vou aprender com os metais como é que eu vou atrasar menos a entrada nós das cordas né que tendemos a atrasar pô por que que os metais ali são tão precisos né ritmicamente então assim também tem uma autonomia possível sempre nesse sentido nesse sentido é a construção que caminho o que que você quer ser na vida né onde você está e o seu cello qual que é o pessoal gosta de saber o seu instrumento se tem uma história você já trocou muito tem mais de um não tem nas horas que você vai fazer ali o palhaço azevedo você usa o teu cello mesmo você tem um cello pra se der alguma zebra cara e você tem aquele cello também que está todo destruído que é umas partes de violoncelo eu atualmente eu tenho quatro violoncelos eu tenho o meu primeiro cello que eu comprei lá em 98 que está com um aluno até né está com um aluno que é o que esse cello aí ele é do Sandro Franceschini de Poços de Caldas ele é um cello legal assim só que ele sofreu um acidente numa viagem ele despachei ele fui tocar com um grupo teatral até em Londrina no festival no Filo um festival bem bacana isso é um duro né do cello se você vai não pode você tem que pagar uma passagem é sim era uma época que eu ainda fazia isso e o que aconteceu ele veio no case parecia que estava inteiro só que ele rachou o tampo e na ida na ida e é a hora que chegou lá a produção do festival correu atrás conseguiram um cello emprestado e fizemos a apresentação daí você trouxe e arrumei trouxe e arrumei você aprendeu que não podia despachar só que ele perdeu um brilho ele nunca mais foi o mesmo rachou o tampo rachou o tampo bem do lado da alma aí deu uma ele depois começou a dar uma deformada subir um lado abaixar o outro e nisso daí você conseguiu ser ressarcido imagina de jeito nenhum nem tentou ou tentou e não conseguiu tentei um pouquinho mas não e não tem não dá porque você assumiu a responsabilidade ali e enfim aí eu tenho eu tenho um cello que deve ter em torno de 80 a 100 anos uma possível origem alemã desses cellos que não sabemos legal que é um cello com som lindo tá com você desde quando? tá comigo desde 2013 e é um cello lindo ele é mais delicado tem o braço um pouco mais fino tem um som que eu adoro é fácil de tocar mas eu já tô um pouco ele falta um pouco de potência e um pouco de tensão nas cordas e aí né assim a articulação muda um pouco é um cello assim que eu gosto muito mas eu já tô pensando em em trocar né e o cello que eu tenho mais usado é um chinês é um Liu Shi Workshop é que eu pesquisei um bocado pra comprar acho que em 2015 ou 14 e como eu né sou palhaço toco em cima da bola tem um risco toco na rua toco no sol né toco em condições em salvos e nessas vezes tocando na rua você nunca sofreu alguma tentativa de não sempre muito fui muito respeitado e né assim de ah de tá tocando né de tá e o meu trabalho tem isso eu né muitas vezes eu vou tocar na rua ali né de frente pras pessoas fora do palco é no chão mesmo então cria-se um vínculo sim uma proteção é uma proteção nunca tive nenhum nenhum problema nenhuma tentativa de e esse é o que você mais tá usando é o que eu mais tô usando é um Liu Shi Workshop é um cello bacana é um cello bacana que hoje um cello assim desses não vamos falar dos tops mas também não do chinês de entrada você tá falando um cello chinês um cello chinês mas não é o chinesinho sim não é um chinês esse Liu Shi Workshop eu não eu nem sei se o Liu Shi é uma pessoa ou é uma oficina talvez é uma oficina mas eu imagino que alguém que foi estudar na Itália provavelmente né luteiria e que voltou pra China compram madeira com uma qualidade melhor e faz produção em série né eu imagino até que é manual assim mas é uma produção em série deve ter né e então é isso é um cello melhor mas que isso e aí eu pesquisei eu experimentei três eu achei três aqui no Brasil três desse Liu Shi e esse foi o que eu mais mais curti então assim esse é o meu meu cello principal assim que eu tenho que eu tenho usado e eu tenho um cello três quartos também ah pra aluno que tá também com uma aluna ah é tá com uma aluna que assim né que é isso aí porque você vocês né o violoncelista ele pra ele dar aula às vezes ele tem que tem um estúdio porque é difícil né cara a gente tem aqui no estúdio e é uma das dificuldades que a gente encontra sim é que o cello mais barato hoje o cara vai ter que gastar dois três mil reais né e aí como que o pai de uma criança vai é difícil né o cara investir dois três mil reais num cello pra depois putz e às vezes de tamanho diferente que daqui a pouco você já tem que trocar sim não é fácil né apesar de a gente tá ali envolvido num é no centro suzúco de campinas está justamente nesse momento de adquirir porque o centro suzúco de campinas assim ele tem 40 anos de história né sei lá 30 anos são de aula de violino né então assim tem muito aluno de violino tem muitos violinos lá de todos os tamanhos e agora a gente tá né a gente tá com um cello eu tenho um cello três quartos a escola tem um cello três quartos que já tá com um aluno também legal a gente acabou de adquirir um cello um quarto bacana estamos agora na batalha de adquirir um meio né porque se você não tiver pro cara ver você estimular você facilitar até que você tenha três quatro cinco pessoas pelo menos e o sexto sétimo começar a chegar e ver aquilo sendo normal né porque as pessoas tem disso se ela hoje eu vejo muito isso quando eu comecei ninguém queria comprar o violino pequeno não isso é louco então eu comprei os violinos e emprestava lugar até que hoje quando o pai chega lá que eu tenho trinta alunos de violino ele fala nossa tem dezessete crianças aqui com violino tudo né então isso é normal isso que faz parte é assim se eu quero e a gente que tem que construir isso né como escola isso a gente tem que construir tem que investir nisso daí né senão você não vai criar sim é eu tenho até no ano passado todos os recitais do centro Suzuki eu pegava esse tialinho um quarto e eu ia lá e tocava uma música apresentava ela falava vai ser um monocelo aí eu tocava é eu mesmo pra trazer isso sim eu tive agora no instituto Fukuda lá que eu tô levando o Gui e na apresentação tinha uma menininha com um cello acho que um oitavo não sei não me lembro agora bem pequenininho aí eu tirei umas fotos assim do cello perto da mão pra poder mostrar e chamar a atenção das pessoas pra tentar levar isso é legal legal até que a gente voltou pra coisa do professor né e desses desafios que eu queria entrar em outra outra temática que eu acho importante né sim que vem sobre juntando tudo isso sobre se música dá dinheiro ou não os desafios do Brasil né do contexto que a gente vive e ampliar as possibilidades e isso de ter instrumentos pra conseguir aluno e aí a gente entra também na coisa do dom do talento isso ótimo né que eu acho muito interessante né que foi uma revolução do Suzuki né assim aquele método tradicional vamos brincar um pouco aquela escola russa né o cara pegava cinco filhos que ele tinha jogava violino na mão dos cinco o que no primeiro ano dois tava melhor aí três ele falava vocês não tem jeito não tem dom e aí que seguia com os outros né e que o Suzuki chamou atenção chamou atenção e falou olha né o talento a gente pratica são habilidades né então assim isso na época foi muito revolucionário né e eu entendo muito isso assim eu acho que tem pessoas que tem mais facilidade pra uma coisa todo mundo vai ter mais facilidade pra uma coisa ou pra outra né uma coisa você tem uma facilidade às vezes essa facilidade pode tá ligado a algo inato que a ciência nunca vai decifrar né e também tá ligado ao interesse às vezes o interesse de uma criança ou até de um adulto né por algum tema seja a música ou por um instrumento vai gerar uma facilidade porque você tem o interesse vai te te estimular a praticar né e aí tem toda a orientação que se dá que se dá pra se construir as habilidades e pra se construir o talento né que aí é a coisa de que toda criança é capaz né e que eu acredito né vivenciando na prática e observando mas eu acho interessante porque assim uma coisa é você aí você falar sobre a construção do talento e toda criança é capaz por exemplo num país sei lá na Noruega onde você não tem uma desigualdade né social e econômica por exemplo e você falar no Brasil né que como a gente falei lá atrás a gente tem uma desigualdade econômica gigantesca né então assim quais são né as possibilidades né de uma família que tem uma condição econômica né melhor de uma família que tem uma condição econômica menos favorável e as coisas vão se acumulando porque a família que tem uma condição econômica menos favorável tá melhorando cada vez não os pais provavelmente tem que trabalhar mais tem que fazer uma tem que fazer dupla tem que ter dois empregos ou então é uma coisa da nossa sociedade em vez de ele trabalhar 40 horas ele vai trabalhar 44 quase 50 ele vai vai ter menos fim de semana de folga então vai conviver menos com os filhos né então quanto melhor a condição de econômica mais os pais tem condições de conviver com os filhos isso é fundamental para qualquer educação seja de escola seja de música e seja de uma educação de vida sim né então assim a desigualdade da nossa sociedade vai criando condições que vai deixando os menos as pessoas né com menos condições econômicas com mais dificuldade de ter acesso a uma boa educação né por vários por vários né por vários motivos é então como é que a gente faz com isso como resolveria como resolveria né aí vem a criatividade aí vem olhar coisas que estão sendo feitas e bom aí no Brasil a gente tem várias coisas acontecendo né a gente tem desde de várias instituições que vão trabalhar com crianças e que a gente falou de ensino coletivo né que vem dando um resultado e um trabalho incrível é a gente tem também o papel das igrejas que na música é impossível a gente né não falar né que que ocuparam um lugar que o estado brasileiro abandonou né da educação musical né e o tanto de gente em especial da música de concerto né o tanto de gente hoje em dia de músico profissional de estudante que começaram na música através da igreja sim por exemplo né e você vem e aí onde eu quero chegar uma experiência que a gente está vivendo no centro Suzuki né o centro Suzuki de Campinas é uma escola particular privada e que tem os professores especializados né e que tem um custo que não é barato né não é caríssimo não está super a média da maioria das escolas até pela pesquisa que a gente faz mas um monte de gente não tem acesso e começou a acontecer comigo o violoncelo era o instrumento mais procurado que tinha mais ligação e que gente vinha e fazia uma aula experimental então era o mais procurado só que o que menos ficava né pelo custo geral da aula pelo instrumento aí tem o custo do instrumento e a gente começou a entender que a gente precisava fazer alguma coisa e aí o que acontece você começa a ter um perfil de alunos sem diversidade né que vivem numa realidade que vem dessa mesma realidade né e e aí a gente começou a um projeto de um programa de bolsas né na verdade é uma coisa que vem assim naturalmente desde a Shinobo né que tinha um vínculo com o CPTI e que já trazia alguns alunos né como bolsistas para o Centro Suzuki e aí tem quatro anos que junto do Fábio da Luciana Castilho que está na equipe de produção a gente começou a pensar um programa de bolsas oficializar um programa de bolsas né do Centro Suzuki que foi a maneira que a gente viu de falar pô a gente vamos fazer uma parte a gente precisa fazer algo né algo para melhorar a nossa escola porque quando você gera diversidade de universos de realidade de pessoas você melhora a escola você amplia a visão uma coisa vai puxando a outra isso e aí a gente esse programa de bolsas a gente criou um um sistema de permuta de economia criativa então assim pessoas que que ganham bolsa fazem uma permuta então as famílias podem fazer prestar alguns serviços para a escola que elas podem propor e que a gente pode dizer de coisas que a gente precisa então teve gente que já pintou a sala né assim né sala da escola teve gente que fez troca com professores fazendo o o pai do aluno era professor de matemática e deu aula para o irmão do professor por exemplo que estava precisando então fez uma troca uma permuta direto com o professor então assim economia criativa como que a gente pode se pagar se ajudar sem passar diretamente pelo dinheiro né e a gente criou também a mensalidade solidária sabendo que a gente tem famílias que tem ótima condição financeira podem ajudar as outras e que podem né pagar além da mensalidade que ela já paga que vão ajudar outras famílias que estão ali né e isso começa a trazer novos públicos né que legal para uma instituição que é privada que bacana né e isso transforma a escola parabéns parabéns pela iniciativa e algo que é interessante que assim dá trabalho dá a gente faz reunião a gente pensa quando começa a acontecer né geram novos desafios né assim é uma demanda de tempo né mas gera uma potência né a gente tem muito que melhorar o que ampliar o que mas é um que eu acho que é importante né de dizer sim e que isso são coisas que que é isso né que o nós somos é nós somos filhos e pais e mães da sociedade que a gente vive né ou seja a gente criar alguma coisa isso o que a gente pode fazer também é pra ampliar e aí vem naquele sentido de ampliar as possibilidades tirando valor pra outras pessoas e fazendo né e pra gente e pra gente também né porque é isso a gente né traz uma possibilidade amplia a diversidade da escola né muito legal Mauro o canal chama dicas para violinistas certo e aí eu ia perguntar agora você já acabou de dar uma grande dica aí né não para os violinistas porque hoje em dia tem muita gente de vários instrumentos aí que tá assistindo por causa dos podcasts mas que dica que você deixa fora essa daqui que você já acabou de dar pra quem quer ser músico ou pra quem quer criar alguma coisa assim ou pra quem tá começando o que vier na sua cabeça aí agora tem uma coisa assim que é persistência paciência são fundamentais né nada acontece do dia pra noite em seis meses ou três meses ou um ano não tem mágica né isso assim bom todo professor sabe né não tem mágica nem de professor nem de aluno nem de instrumento nem de negócio nem de empresa nem de tocar um concerto nem nada isso então é fundamental né assim ter a persistência a paciência e aí algum nível de organização pro foco né então assim ah quero aprender a tocar um instrumento então você tem um foco né que é aprender a tocar esse instrumento então como que eu vou me organizar dentro da vida que eu tenho da realidade que eu vivo do professor da professora né que eu tenho do apoio ou não da minha família enfim da realidade que eu vivo como que eu posso né então isso é uma coisa e esse foco vai mudando como a gente fala às vezes vai passar dois anos quando você vê pô agora eu posso fazer isso já isso continuo com o foco de se é no caso tocar um instrumento mas eu sei lá eu queria ser solista né e agora eu já vejo pô eu quero tocar orquestra e tocar música de câmera adoro quarteto tô tocando um quarteto né então assim então você vai daqui mais dois anos você fala opa agora também tô vendo que tem isso aqui isso ou ser professor ou ser ou né enfim ou fazer trilha compor ou fazer né assim ou música popular descobrir a música popular corre atrás né isso então assim ter paciência persistência foco e organização e aí tem outra dica que eu dou que é poderia dizer assim pedir ajuda todo mundo precisa de ajuda ninguém todo mundo pode ajudar todo mundo pode ajudar boa porque assim em algum sentido ninguém é mais que ninguém não quer dizer que você vai encontrar sempre pessoas querendo ajudar isso mas se você não pedir você não vai saber quem é que pode te ajudar e às vezes a gente eu quero ajuda daquela pessoa e você vai atrás e não dá ou porque aquela pessoa não quer ajudar ou porque aquela pessoa não pode te ajudar naquele momento e você tem que entender isso e às vezes entenda isso também não vai ser ali agora você pode continuar pô eu quero chegar naquele professor e tal mas então uma hora chega quem que tá na minha volta quem que eu pesquiso conversando né assim quem que pode me apoiar e isso tá dentro da sua família dentro do ciclo de amigos dentro do ciclo profissional de professores de mundo às vezes tem um cara que não vai ser seu professor né mas que pode ir te dando dicas pode estudar junto um dia te ajudar a estudar então assim se cercar de pessoas que estão valendo a pena sim né um exemplo disso daí só abrindo um parênteses você já continua é o podcast eu falei pra você desde 2014 15 eu queria fazer um podcast eu tentei aqui tentei ali não deu certo vai 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 só em 2022 final de 2022 que deu certo sim pela circunstância que e eu poderia ter falado se a cara isso aqui nunca vai dar certo sim né e agora tá dando certo sim persistência é e encontrando as pessoas isso né imagino que você convida tem gente que ah vamos gente falar não dá não dá ou vamos mas nunca dá certo mas nunca dá certo então você vai achar né então essa sensibilidade e flexibilidade né e de buscar pessoas né encontrar e ficar atento de pessoas que que vão estar disponíveis naquele momento né quando uma pessoa não tá disponível não quer dizer que ela é ruim ou que ela não as vezes é porque não dá naquele momento pra ela pra você por questão geográfica distância então buscar ajuda e se conectar e se for que ela não quer respeita ela isso as vezes ela tem o motivo dela é isso é ou não é as pessoas tendem a querer isso que a sua vontade seja feita é exatamente Mauro as suas redes sociais aí você quer falar mas a gente vai deixar também aí embaixo onde o pessoal te acompanha vê os seus trabalhos aí legal pode te contratar aí pra levar o Palhaço Azevedo sim tô é o Instagram né que é Cia Uruan que no Instagram né fica arroba Cia Uruá né porque não dá pra pôr o tio né é o Youtube que a gente falou que é Cia Uruan Mauro Braga e tô no Facebook como Mauro Braga também tá vinculado a conta né com o Instagram e acho que é legal mais algum recado alguma coisa que você queria dizer acho que não tem fim né a gente poderia ficar aqui na prosa na prosa longa gostaria de agradecer muito né eu que agradeço o seu convite o Ricardo você é um parceirão né obrigado tanto individualmente aqui né é desde que a gente se encontrou lá né no encontro do Palhaço Azevedo com a com a orquestra de Indatuba e a gente já fez né umas parcerias aí já algumas vezes né com com os alunos com seus alunos né com o Instituto Educação do Talento e e e até as trocas com o Centro Suzuki né e a gente também se fizemos cursos capacitação juntos juntos assim né nos retiros né isso eu tava fazendo de violoncelos e fazendo de violino sim sim acho que uns duas ou três vezes é então agradecer muito e eu que agradeço e parabenizo aí pelo seu trabalho que eu admiro demais cara que é isso também tamo junto também e aliás que você é um ótimo é mestre de cerimônia ah e um ótimo palhaço porque a gente esse último encontro nosso foi ano passado né foi foi outubro acho que de 2022 outubro né você fez a retomada vamos fazer um encontro de alunos Suzuki lá em Datuba pensamos um roteirinho não ensaiamos trocamos uma ideia rapidinho mas você tem um jogo de cintura e um jogo de cena né assim de ator porque você é o apresentador e o Azevedo ficava ali interagindo então assim eu ia improvisando eu puxava seu tapete você entra no jogo aí você você de vez em quando achava uma e puxava meu tapete então assim que você tem esse legal obrigado você tem esse o honrado aí é você tem esse esse talento vamos usar essa palavra né da palavra da presença cênica né de estar ali comunicando com o público e jogando com com o palhaço assim legal é muito legal estar nesse jogo contigo obrigado Mauro obrigadão valeu valeu eu que agradeço sucesso abraço e até breve até mais beijo beijo eu que agradeço eu que agradeço eu que agradeço